Santo do dia 27 de março, São Ruperto. Ruperto era um nobre descendente dos condes que dominavam a região do Médio e do Alto Reno, rio que percorre os Alpes Europeus. Os Rupertinos eram parentes dos caroíngios e o centro de suas atividades estava em Worms, onde Ruperto recebeu sua formação junto dos monges irlandeses. No ano 700, sua vocação de pregador se manifestou e ele dirigiu-se à Baviera, na Alemanha, com este intuito. Com o apoio do conde Téodo da Baviera, que era pagão e foi convertido por Ruperto, fundou uma igreja dedicada a São Pedro, perto do Mago Waller, a 10 quilômetros de Salzburg. Mas o local não condizia ainda com os objetivos de Ruperto, que conseguiu do conde outro terreno, próximo do rio Salzach, nos arredores da antiga cidade romana de Juvavon. Neste terreno, o mosteiro que o bispo Ruperto construiu é o mais antigo da Áustria e veio a ser justamente o núcleo de formação da nova cidade de Salzburgo. Teve para isso o apoio de 12 concidadãos, Dois dos quais também se tornaram santos, Cunialdo e Gisleiro. Fundou, ao lado deste, um mosteiro feminino, que entregou a direção para sua sobrinha, a abadesa Erentrudes. Foi o responsável pela conversão total da Baviera, e é claro, de toda a Áustria. Morreu num dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa no mosteiro de Juvavon. Antes, como percebera que a morte estava próxima, fez algumas recomendações e pedido de orações à sua sobrinha, a irmã espiritual Erentrudes. Suas riníquias estão guardadas na beníssima Catedral de Salzburgo, construída no século XVII. Ele é o padroeiro de seus habitantes e de suas minas de sal. São Ruperto, reconhecido como fundador da bela cidade de Salzburgo, cujo significado é Cidade do Sal, aparece retratado com um saleiro na mão, tamanha sua ligação com a própria origem e desenvolvimento da cidade. Foi seu primeiro bispo e sua influência anastrou-se tanto que é festejado nesse dia não só nas regiões de língua alemã, como também na Irlanda, onde estudou, porque ali foi tomado como modelo pelos monges irlandeses. Oração a São Ruperto Senhor, por intercessão de São Ruperto, queremos hoje vos rogar pelas vocações religiosas, para que os jovens vocacionados encontrem apoio em suas famílias e na sociedade para o desenvolvimento da igreja. rogamos também por todo o clero, para que na santidade governem com sabedoria o seu povo. Amém. São Ruperto, rogai por nós.